Olha só, eu vou trazer novidades de uma cena que eu trouxe na semana passada e que gerou muita revolta em todo o Brasil, que é sobre os policiais que agrediram um rapaz, né? Olha só, a justiça decretou a prisão preventiva dos quatro militares suspeitos de envolvimento na agressão a um morador da cidade de Guariba, no interior de São Paulo. Você não se lembra que cena foi essa? Eu coloco na tela pra você de novo, ó. Veja só, lembra? Pois é, o caso ganhou repercussão depois que vídeos gravados por testemunhas foram divulgados na internet. Aliás, aqui pro primeiro impacto, quem mandou essa cena foi a própria polícia, que já na época mandou uma nota dizendo que ia tomar as medidas cabíveis para punir os policiais. Nas imagens é possível ver o momento em que a vítima é agredida por pelo menos dois PMs com um pedaço de madeira. Olha lá, lá atrás da viatura, o homem ainda relatou ter sido chutado e recebido socos dos policiais. O rapaz sofreu diversos ferimentos pelo corpo e o Ministério Público se mostrou favorável à decisão. Então, além da punição que já havia sido confirmada pela própria corporação, que inicialmente tinha afastado esses policiais, agora a justiça decretou a prisão preventiva deles, né? Inicialmente a gente vê dois participando da agressão. Um terceiro policial joga uma bicicleta na fogueira, que me parece ser a bicicleta da vítima. Só que a justiça identificou quatro, provavelmente os quatro, que estavam nessa guarnição aí, nessa viatura da polícia, que agora tem a prisão preventiva decretada, enquanto aguardam a decisão da justiça militar. Giro Brasil!